Quando eu ouvi o som Para te oberta atacar Preparado eu quero estar Com vestes brancas e mãos limpas Eu quero me apresentar Diante do rei dos reis E me prostrar Quero ouvir a sua doce voz Meus homens chamam E no mais lindo coral Eu irei cantar Abram os portões celestis Abram os portões celestis Abram os portões celestis A festa vai começar Abram os portões celestis Abram os portões celestis Abram os portões celestis A festa vai começar Reis a doi vai o cordeiro Reis a doi vai o cordeiro Reis a doi vai o cordeiro A festa vai começar Prometa tocando O céu se abrindo Milhares de anjos Nas torres do rito Coberto de flor E ao meu sangue Vem buscar o seu povo Pra Nova Jerusalém Nova Jerusalém Nova Jerusalém O cálice de Tomeão Ele foi como poder Ele voltará como leão Trazendo a sua ira Em total destruição Para aqueles que um dia O rejeitaram da cruz Agora todos saberão Quem é Jesus Aquele homem simples Que o mundo ouviu falar Agora voltará Com o rei para ajudar Poderosos nesse mundo Que pensam ter o poder Terão que se dobrar Reconhecer E ele está na ação Minha vida já pode fazer E somente Deus Envolta o poder E vem que colocou Toda a minha fé O rei do Zé Senhor Jesus de Nazaré Abram os portões celestes 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 A festa vai começar Abram os portões celestes Abram os portões celestes A festa vai começar Abram os portões celestes Abram os portões celestes Abram os portões celestes A festa vai começar E ouvi uma voz como de grande multidão Voz como de grande trovão que dizia Aleluia, salvação, honra, glória e poder Pertencem ao reino dos reis E seus olhos eram como chamas de fogo Estão vestidos como estes salpicadas de sangue E da sua boca, da sua boca São respostas para ferir as ações Verdadeiros e justos são os seus juízos Na sua testes Na sua testes E na sua coxa tem escrito este nome Reduzéis e sem modos, senhores Bem-aventurados são aqueles que estão chamando as cordas do cordeiro Igreja, igreja Igreja, igreja É isso que eu tenho Não! 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 Abram os portões celestes This is the best of my father's love